Um encontro que reúne música, empreendedores e boa gastronomia. Um encontro que será neste sábado, das 10 da manhã às 20 horas, aqui na Fundação Cultural. É o Entre Atos, que conta com mais de 90 expositores. Quem fala mais a respeito disso é uma das organizadoras do evento, Bárbara da Silva. Tudo bem, Bárbara? Seja muito bem-vinda aqui ao TVL Notícias e nos explica como que iniciou esse evento, o Entre Atos. O evento começou com uma experiência fora de Blumenau, onde eu e algumas amigas tivemos contato com eventos similares. E a gente trouxe para cá um pouco da indignação de não ter aqui um lugar onde pessoas que fazem coisas autorais, coisas de qualidade, tenham para expor as suas criações e comercializar e envolver o público na história por trás de cada uma dessas coisas. Que bacana! Falta um dia aí para o evento. E como que estão os preparativos? Estamos na correria. Como você falou, são 90 expositores e é bastante gente. Nós temos mais ou menos aí quase 150, 200 pessoas envolvidas no evento. Mais de 25 oficinas gratuitas para o público infantis e adulto. Uma exposição de arte na parede que está aqui atrás da gente. Todo o público é super bem-vindo, a gente não tem cobrança de entrada. A gente vai ter um estacionamento aqui atrás do Horto Florestal e o lucro desse estacionamento vai ser todo revertido para a Fundação Cultural. Então, tem outros estacionamentos também, mas quem quiser prestigiar o estacionamento vai estar ajudando a Fundação Cultural no final. E tem uma novidade também, né? Essa segunda edição do Entre Atos, esse evento aí de cultura, também de gastronomia, né? Um mercado autoral. Essa novidade foi aí uma reunião dos expositores, é isso, Bárbara? Foi, foi. A gente provocou um pouco alguns expositores e nessa edição nós traremos uma Pop-Up Store da Entre Atos com sete produtos co-criados entre alguns dos expositores. Tem muita coisa legal, a gente convida o público para vir aqui conhecer. Esses sete produtos só vão ficar à exposição e estão para venda também? Estão para venda também, estão para venda também. Vão estar para venda aqui e possivelmente depois, depois a gente continua com essa comercialização. Deixou todo mundo curioso. Quem quiser saber mais a respeito, site, Instagram? Toda a informação está no nosso Instagram, arroba entre.atos2018. Muito obrigada, Bárbara, pelas informações a respeito desse evento, o Entre Atos, que está na sua segunda edição. Então, estão todos convidados para o evento deste sábado, das 10 às 20 horas, na Fundação Cultural de Blumenau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho